E aí Pedrão, boa noite aí, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí. Nós estamos hoje com 16 anos da empresa já batalhando aí, lutando aí. Uma frota de 7 veículos aí, trabalhando bastante aí em Ribeirão Preto e toda a região, Pedrão. E com 40 funcionários em média, mensal todos registrados, funcionário tudo certinho. Eles têm uma, na verdade, um treinamento mensal pra qualidade melhor pro cliente. Hoje é dia de Wesley safadão aí. O que você tá achando? Você não sabe nada, rapaz, quem tem que saber é ela. E aí, o que você tá... Eu não quero nem falar do Wesley. Ó, vem, 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 vai ter que cortar essa aí. Vem, vem, vem. Vem, vem. Bom, aí a gente vai pro intervalo e volta. Volta já. Vem, vem. 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 Mercado Municipal de Ribeirão Preto Aqui você encontra variedades tais como açougue, peixaria, artesanatos e presentes, floricultura, artigos religiosos, cafeteria, chapelaria, tabacaria, laticínios, doces, mercearia Lojas completas e com uma variedade enorme com tudo que tem de novidades Mercado Municipal de Ribeirão Preto, Rua São Sebastião 130 Acesse www.mercadomunicipalderribeirão.com.br Bem pessoal, estou aqui na comitiva Estende Aroeira Vem completa dessa vez na 12ª edição Trouxe tudo quanto é apetrecho Boa noite, nós estamos aqui A terceiro ano que nós estamos aqui apresentando o Rodeio Música Nós estamos felizes para mostrar essa cultura brasileira do troperismo Que nós queremos mostrar para esse povão sertanejo aqui Para não deixar essa cultura acabar Para quem não conhece, as comitivas acompanhavam a tocada da boiada E ia na frente para fazer a comida para o peão, é isso? É, o cozinheiro ia na frente Ele escolhia o poço Na onde seria o melhor lugar para a boiada ficar Ele ia adiantando a boia Enquanto os peões vinham chegando com a boiada Ele só posava com os boiadeiros Ele almoçava, lavava as panelas e seguia até o poço E o café feito moído na hora? Foi torrado aqui na hora, moído aqui E daqui a pouco nós vamos fazer outro café E vamos fazer um pão de queijo frito na hora Ah, e a gente vem aqui para provar e mostrar Vamos provar, é Como é que é o sertanejo diferenciado E a incêndio de Aroeira fica onde hoje? Olha, eu tenho a... é Ribeirão Preto Mas nós viajamos o Brasil todo Esses dias nós estávamos no Mato Grosso Nós estávamos no Goiás e em Porá Fomos em Cornélio e Procop E já está indo para o Catalão também E você atende também para fazer festa? Atendo casamento, aniversário, abertura de festa E qual que é o telefone? 992-340-159 Vai falar com quem? Carlinho Festus É, rapaz, faz assim Só ligar lá e quer fazer lá na fazenda, no sítio Quer fazer, toma comida lá, queima de alho lá, ó Faz assim E é festa garantida Aqui é festa garantida Mais de 10 anos de profissionalismo É isso aí Vamos mostrar outra comitiva Vamos para lá Esse aqui está fazendo a comida na hora, rapaz A comitiva pau do Fuxico aí, ó Está aqui, ó E aí, vamos mostrar Vamos falar com esse caboclo aí, ó Fala parindo aí, hein Estou aqui com quem? Eu sou o Ricardo Gripa Estou aqui com o Roberto Da comitiva pau do Fuxico 2 Está fazendo ter comida hoje Está fazendo abertura Como manda a tradição Caipira do troperismo Já tem café aí? Já vamos fazer já, já Vamos fazer café Eu vou comer desse bife, hein Agora Pega um pedaço, vamos comer esse bife Olha aí, rapaz Olha aí, ó Está quente esse negócio Olha aí Hum, bom E aqui o meu amigo Santinho Faz parte da comitiva também Por exemplo, estamos aqui mais um ano Prestigeando esse evento maravilhoso A abertura da queima do alho É tradição, né, companheiro? E aqui a comitiva Rancho dos Muladeiros, aí, ó Para toda Ribeirão Preto Vamos falar com o rancho dos Muladeiros, aqui Vamos ver quem que é o responsável O responsável O responsável é nós todos Como é que vocês chamam? Edson E aí, a comitiva aí Vem para participar esse ano aí Do torneio, não? Exatamente A gente hoje está só expondo as traias antigas, né Competir mesmo, não vamos competir sábado que vem E aqui tem uma moringa ali O que é aquela moringa ali? Exato, é água Vamos beber um golinho dessa água, tem água nela? Então põe água lá para nós Vamos beber dessa água E o teu nome? Como é que você chama? Júnior Júnior? Isso Faz parte também Faz parte E o que você foi lá? Você queima o bife? A gente queima o bife, queima o alho, queima tudo Faz a queima do alho Isso E acumulado Olha aí, ó Essa água aqui é natural, rapaz Essas caixas aqui, ó Não sei se a câmera vai conseguir mostrar Fresquinha, fica geladinha Tá, fica gelada O pessoal tem aqui um negócio de falar, né Sombra e água de moringa Sombra e água de moringa Não tem dor de cabeça Academia e estilo livre As atividades da academia já começam com 6 meses de idade Iniciação de bebês, nível 1, nível 2 Adultos, hidroginástica e natação adaptada Tanto uma quanto a outra, piscina grande ou pequena Trabalha na temperatura de 32 graus Tanto para aprender a nadar, quanto até para treinamento de competição Estilo livre fica aqui na Pascoal Enec 313 36247747 30119627 Agora em Sertãozinho você tem Certe Água Comércio de Purificadores de Água Especializada em venda, manutenção Assistência técnica de bebedores e purificadores de água natural e gelada Venda de peças e refis de todos os purificadores produzidos no Brasil Agora também tem os melhores aparelhos de ar-condicionado do mercado E ainda, você poderá pagar em 6 vezes Visite-nos e faça seu orçamento Rua Candinha del Grande, 1169, em frente ao INSS Têm uma mulher bonita aqui no meio dos cabos Tem uma mulher bonita aqui no meio dos cabos Todos convidados, esteja do Eira, é tradição, vem com a gente. 23 é a queima do óleo, eles vão estar lá. Vamos falar com esses violeiros aqui, que vem tocar a música. Quem tem intimidade com o microfone é meu parceiro, eu só gosto de cantar, tocar e cantar. O Toninho, o Toninho, é o JC aqui, do viola de ouro, e aí? Tudo bem, graças a Deus. Tocando a moda de viola aí hoje. Estamos aí representando a classe violeira. Vamos fazer um trecho aí? Vamos lá. Vai lá, vai fazer um trecho pra vocês. O dinheiro de Montebello. A beirada do teleado é morada de coitela. O banhaço tem pena verde, mora no pé. O banhaço tem pena verde, mora no pé de marmelo. O galho da laranjeira sabe a peito amarelo. Entram como lava. No braço desta viola, viveiro de Montebello. Quando eu entro no catira, os meus pés são dois martelos. Se você quer chamar eles pra festejar com eles, e passar uma festa de casamento, aniversário. Festa Junina, vem vindo aí, ó. Qual que é o telefone, JC? Dezesseis, nove, nove, um, três, sete, cinco, dois, meia, dois. E já tá adentrando aí, ó, a arena, os muladeiros aí, ó. Que foi parte de comitivo. Olha lá, uma mais bonita que a outra. Uma mula mais bonita que a outra. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. Do lugar onde tem seca, eu te sede lá no praio. Levanto de madrugada Ribeirão Rodei Música, décima segunda edição. Lá no lançamento, a gente já falou com a rainha daqui do Rodei. Tamo aqui de novo. Essa é preciosa, hein, dá a voltinha? Nó! E aí, como é que tá sendo rainha aí? Mais um ano aí. O que você tá achando aí, rodando pra lá e pra cá, hein? Tô adorando a festa, viu? A festa tá maravilhosa, tá uma energia assim. Pura autoastral, tá muito legal. Não, vamos falar o nome da rainha aí, ó. Letícia Serino. É, você é da onde mesmo? Você não é de Ribeirão, você falou pra mim que você é de onde? Sou de São Paulo. São Paulo, veio aqui, tá representando. Com méritos, lógico, ganhou aí com méritos, é muito bonita. E veio aí, tá participando, tá gostando, já fez bastante sala pra muita artista aí. É, por enquanto alguns, né? O mais legal agora foi a abertura na casa, no carro, né? Entrando na arena, foi sensacional. Muito legal. Você sentiu medo na hora de tá andando no carro? Imagina, imagina. Tranquilo. É, é bem legal. Deu muita emoção? Muita, muita. Entrar junto com Nossa Senhora, nossa. Você é devota também. Muito, muito. Bom, parabéns pra você, boa sorte aí. Obrigada. A gente vai estar todos os dias. A gente vai estar aqui todos os dias do Rodeio. Cada dia a gente encontrar com ela, vai falar um pouquinho com você. Obrigada, viu? Até mais. E a gente tá aqui na sala de imprensa, onde tá a fábrica de ideia aqui, ó. 20 anos, essa empresa aqui, de assessoria de comunicação, que é de Ribeirão Preto e Barretos. Se você tem uma empresa, se você faz evento, precisa de uma assessoria, tá lá, ó. Fábrica de Fideias.com.br. Entre em contato e você vai estar sendo bem assessorado. Por essa empresa de comunicação que já atua há 20 anos no mercado aí, nos melhores eventos. Feça de Peão de Barretos, Feça daqui de Rodeio Music aqui, todos os anos. Tem a Fenaçucro, que eles também organizam. E a gente vai mostrar os bastidores aqui. Vem cá, que é a organização. Vou mostrar a organização aqui, ó. Aqui eu tô na organização do Rodeio Music. Que é aqui nessa sala aqui. A gente vai invadir a sala da organização aqui, ó. Mostrar essa sala aqui. Pra você ver, o pessoal trabalha muito na organização. Fica cansado, não é à toa, não. E o primeiro dia só começa hoje, mas já tá trabalhando. Você sabe quantos tempos que eles estão trabalhando? Faz desde o ano passado que eles estão trabalhando na organização. E vem trabalhando aí, ó. Vamos falar com o nosso amigo aqui. O teu nome? Daniel. Qual que é a tua função dentro da organização? Eu trabalho com as redes sociais do Rodeio. Rede social. Você que manda todas as informações pra rede. É, a gente alimenta. Procura informar o melhor possível o pessoal. E trazer um pouco do espírito, do clima da festa como tá aqui hoje. Tá uma festa linda. E tem o acesso aí da rede hoje? Tá bacana.